Música 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 Sabe por que passa e finge que não te enfecho Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu entra agora com a minha peração Eu dou de abertura, eu não pentei me alcançar Como eu tô correndo, não vale, não vale Você respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a pressão Mas nada me pedi de te xingar na cabeça Eu não quero te falar, não tô mal aqui Não quero tomar conta pra mim, não sei o que eu vi Atape musical, especial, nunca esqueceu O mundo já viu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância até Não te dou Boa traga